A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau! Tchau, tchau! Take over! Round 2, fight! Tenta bem que gastar energia com um bicho desse nível não passa de um desperdício! Obrigado! O que é isso? A gente vai dar uma churra, coi... Cara que rouba! DRODIMISTO! 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 Eu sou o príncipe do Sayajis!